Muito bem. A decisão do público é soberana. Qual foi? Mas parece que tá meio empatado o negócio. E aí? Revela ou não revela? Revela! 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 Já mostrou, já, já mostrou. Tadinho. Só o óculos. Já mostrou, já mostrou. Vamos ver, vamos ver. Tadinho dele, já sofreu muito. Tadinho, já sofreu. É um novo visual, novo visual. Não tô namorando ninguém. Que isso, cara? Tá lindo. Isso tá aqui. Alfinete. Um novo visual. Alfinete. De Eduardo Stavlish. A cara do alfinete. Tá lindo, tá bonito. Tá bonito de qualquer jeito, gente. Tá lindo. Shake do Corinthians. Fica charmoso de qualquer jeito. Muito bem. Tchau, gente. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais Pânico na Band. Valeu!